Ah, sim! Ah, sim! Que me quie amante, oh! Que me ame mucho, y me ame rata, que me quie amante, oh! Que me quie amante, oh! Que me quie amante, que me quie amante, que me quie amante, que me quie amante, oh! Que me quie amante cazur MURT, oh! É o que eu sou de querer É o que eu sou de amor Que me casas comigo E eu deixo este mundo para todos O que você vai com o amor, o que você vai com o amor, o que você vai com o amor? O que você vai com o amor, o que você vai com o amor? 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 O que você vai com o amor, o que você vai com o amor?